Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, a brisa subiu pra mente A Daninho tá ligado, ela gosta disso né E o hit da cidade tá ligado né pai Cego abusado A favela tá sinistra, os mano voando alto Nosso bonde é alienígena, tem que respeitar o Ibrahim É dia de junho e os caras, Kiki Silva e o Bila é bom E tem que bater continência quando vai passar meu bonde Eu também jogo na 10, então passe a respeitar Quem diria o maloqueiro com salário do Neymar É que elas gostam disso, que os maloca tão fazendo Embrazando num passinho E jogando tudo dentro, 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 dentro E jogando tudinho dentro, dentro E jogando tudinho dentro Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Enquanto o menor em brasa com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, a brisa subiu pra mente Uh, uh, balançou, uh, uh, balançou Uh, 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 balançou, a brisa subiu pra mente JS, mais uma que explodiu Fogo no parquinho Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações A favela tá sinistra O mano voando alto Nosso bonde é alienígena Tem que respeitar o Ibra É dia de junho e os caras, Kiki Silva e o Bila é bom E tem que bater continência quando vai passar meu bonde E tem que bater continência quando vai passar meu bonde Eu também jogo na 10, então passe a respeitar Quem diria o maloqueiro com o salário do Neymar É que elas gostam disso, que os maloca tão fazendo Embrassando no passinho E jogando tudo dentro, 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 dentro E jogando tudinho dentro, dentro E jogando tudinho dentro De quatro menores em brasa com a garrafa transparente Uh, 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 balançou A brisa subiu pra mente Uh, 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 balançou Uh, 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 balançou Uh, 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 balançou A brisa subiu pra mente DJ Felipson O melhor do som automotivo Um, 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 um Obrigado.